Porque o se pegar do elfo, cara, é milhares de anos. Será? Sim. Ah, as pessoas se pegam ali rapidinho, Fundamente. Se pegar, se pegar. Não existe se pegar rapidinho pro elfo. O se pegar rapidinho pro elfo é 300 anos te pegando. Não, Fundamente. Pode ser só uma noite. Fala, meu povo. Tudo bom com vocês? Sim. Mais um vídeo de Anéis de Poder e Panda Mendes. Dizem por aí que é amanhã, hein? Não é hoje, não. É amanhã. É. Amanhã extrai Anéis de Poder. Coração. Cri Siqueira, essa fase de pré-série... É gostosa. É gostosa, mas é angustiante demais. É angustiante também. E aí eu segurei por alguns dias. A gente lá na taberna, a gente tava conversando sobre algumas teorias. Por falar nisso, você sabe o que é taberna? É o grupo de pessoas mais incrível que esse canal já reuniu. É a galera que apoia esse trabalho. Inclusive esse vídeo aqui não existiria se eu não fosse por eles. Então se você quiser apoiar o nosso trabalho e conhecer a taberna, dá uma olhada aqui nesse link. Vem pra taberna! Muito obrigada a Gil Brito, que escreveu no nosso site postos fenomenais sobre Anéis de Poder. Postos sobre teorias fantásticas, bastidores da série, explicações sobre os Anéis, a Terra-média, os personagens. Cobertura completa no nosso site. Então se você não conhece, postinhanéis.com.br, você consegue resolver todas as suas dúvidas mais superficiais, caso você não seja uma criatura imersa na Terra-média. Então, Cris Siqueira, eu trouxe aqui duas teorias que eu não compartilhei com você, nem uma discussão, nem nada, pra gente poder, de fato, tentar abordar o que seriam personagens que apareceram nos trailers, mas que a gente não tem ideia de quem talvez seja. Então isso é legal, porque como a gente tá falando de um período da Terra-média, que a gente não viu ainda, tudo pode rolar. E a gente tem alguns personagens dentro da história de Senhor dos Anéis que são seculares, milenares. Exato. Que não são humanos com uma vida finita. Então isso daí já abre um pouquinho nossos olhos. Eu vejo muitas pessoas, por exemplo, questionando Galadriel estar guerreira nesse período. Exato. Mas eu acho curioso que a galera tem a visão de Galadriel como aquela elfa espectral de Senhor dos Anéis, que já tinha ali uma idade super avançada pra um elfo. Ela já tava no seu período de sabedoria, de liderança, de ser uma grande mestre, que viveu grandes guerras, mas que não fala nesse assunto porque já tem muito tempo. E a relação dela com as Terras Imortais é uma relação diferenciada. Diferenciada, sim. Então a gente vai ver agora um período muito mais jovem de Galadriel e que claramente é outra pessoa. Afinal de contas, você que tá aí do outro lado, nas suas casas dos 30, 40 anos, acho que dificilmente aos 15 anos você era exatamente igual a hoje. Eu desconfio de que nesse momento você tenha menos saco pra fazer algumas coisas que tu fazia aos 15. Sim. Desconfio. Só desconfio. Talvez Galadriel esteja passando pela mesma crise. Exato. Que todos nós que olham pro mundo e falam, vou depois. Já deu. Entendeu? Vai na frente que eu tô indo atrás. E se eu não for, não liga que eu tô bem. Exatamente. Se eu te der só um fio de cabelo, tá tudo bem também. É isso daí que eu tenho pra oferecer. Como você pode participar? Toma o fio do meu cabelo. É. Eu acho que tá bom por aí. Entendeu? Eu não tô afim de botar uma armadura. Já deu. Já deu. Já ultrapazer essa fase. Tem muitas questões. Então, alguns seres ali que a gente viu em Senhor dos Anéis, já na sua maturidade emocional e física, são seres que em algum momento foram jovens. Sim. E a gente não viu eles serem jovens. E aí, Pandora? Que isso, jovem? Que que é isso, jovem? Então, antes da gente iniciar, eu tenho uma teoria aqui, tipo, juntando algumas cenas. Vamos lá? Sabe aquela cena do meteoro passando pelo céu? E os hobbits olhando? Aí, logo em seguida, vem essa cena aqui, ó. Que tem um fogo e tem uma pessoa ali no meio do fogo. Aham. Certo? Sim. Aí, tem essa cena aqui, ó. Sim. Que é um hobbit ajudando um homem sair do meio do fogo. Aí, tem essa cena aqui, ó. Que é a mesma hobbit dando uma maçã pra essa pessoa que ela tirou do meio do fogo. Aí, tem essa cena aqui, ó. Que é o cara que tava no meio do fogo, vestido com roupas cinzentas, e a maçã tá na mão. Será? Aí, tem essa cena... Eu tô vendo pra onde você tá indo, mas será? Aí, tem essa cena aqui, ó. Realmente, existe alguma possibilidade desse homem não se tornar esse homem? Olha a semelhança, Cris Siqueira. Existe uma semelhança. Ou eles estão tentando enganar muito. Aí, quais são os problemas disso? Aí, vou retornar aqui pra gente. Ah, mas aqui nos comentários já tem uma lista de problemas. Eu entendo os problemas. Porque o que foi apresentado pra gente é que os seres, os magos, que vieram pra Terra-média, vieram na Terceira Era pra combater o avanço do Sauron, de alguma forma. Sim. Só que ninguém falou que eles não vieram antes, de alguma forma. Pra fazer alguma coisa. As idas e vidas, a gente não sabe como é que funciona. Eles vieram em definitivo na Terceira Era. Mas o que eu acho interessante é que a relação do Gandalf com os hobbits é algo que não é tão abordado. Se a primeira vinda de Gandalf, recebida pelos hobbits, e que eles demonstraram, sei lá, uma ternura fora do comum, fora do esperado. Sim. Algo assim, tipo, onde a vida desses seres deveriam ser protegidas e esquecidas e bloqueadas pra que eles nunca fossem acessados. E assim foi por mil anos. Isso que a gente vê na Terceira Era, né? Que eles foram bloqueados por mil anos. Sim. Tipo, ninguém vai acessar isso aqui porque é muito precioso. Por que é muito precioso? Aonde isso nasceu? Eu acho interessante, porque assim, a raça central de todas as histórias de Tolkien são os hobbits. É, os livros que foram transformados em filme e que as pessoas têm mais acesso. Eles têm uma função ali bem fundamental dentro da história o tempo todo. E a gente sabe que Tolkien começou a história através do hobbit. Ele tem toda uma narrativa que se criou em torno dos hobbits, realmente. Exato. E é engraçado, porque assim, o Ian, que é o ator que interpreta o Gandalf, né? Ian, vai lá e falar. Nunca sei falar o sobrenome dele. Ele já deu entrevista, né? Sobre a Anais de Poder e principalmente numa Comic Con que ele participou em 2020. Olha isso. Quando a série já estava confirmada, mas não tinha nenhuma informação. E ele chegou a responder um jornalista falando, ninguém me ligou não, gente. Ninguém falou comigo não. E tipo, o Gandalf tem 7 mil anos em Senhor dos Anéis. Então, meio que já era eu, não era? Ele ainda ficou assim, né? Falando para o jornalista. Já era eu, não era? Porque, né? 7 mil anos. A gente está falando que já era eu para fazer aquilo ali. E ele falou isso. Mas é um problema para você ser outro? Então, não é um problema para mim. Mas eu acho curioso, sim. Porque em Homem-Aranha, por exemplo, a gente viu todos eles dizendo que não iam participar. Ah, ninguém me ligou. Ninguém falou comigo. Ninguém me chamou para nada. Todos eles falaram. Andrew Garfield e Tobey Maguire tiveram a pachorra de ir a público e falar, não, nunca nem vi Homem-Aranha antes. Nunca, gente. Participar em Multiverso, não. O que é Multiverso? Eles ainda meteram essa, assim. E a gente não sabe se o Ian realmente não foi convocado. Ou se ele foi convocado, por exemplo, para uma segunda temporada. Ou para uma outra parte da história. Ou para fazer um futuro. Porque a Galadriel mudou também. É, a gente tem que levar isso em consideração. A Galadriel é outra atriz, né? Agora. A Galadriel com o El envelheceu e a gente pega, tipo, o final da Terceira Era. E a gente vê as diferenças em algum momento da Segunda Era. É. A gente não sabe o que é a questão de fato. Ela pode ter mudado. Não, e eu acho que isso tanto faz. Porque é a mesma coisa de adaptação literária. Que às vezes a gente vê que no livro uma pessoa é loura e aí no filme, na série, coloca uma pessoa ruiva, coloca uma pessoa morena. Aí fica todo mundo Ai, meu Deus, não é meu personagem. Tipo, por quê? Porque a pessoa idealizou aquilo. É, porque você tá apegado a um visual que nem existia. Até colocar aí na tua cabeça não existia. E tem aquela outra parte também. Eles não precisam argumentar e nem explicar nada, não. Se eles quiserem dizer que é, é, acabou. Você que lute pra falar Ai, não tem como. Aquele ali sempre foi o meu Gandalf. Ok, não vai deixar de existir. Os filmes vão estar ali, né? É, o filme vai estar lá pra tu visitar, é isso. Vai estar sempre ali, exatamente. Mas, Cris Siqueira, sobre aparência. A gente sabe, por exemplo, que eu... Não me incomoda. Não te incomoda. Não me incomoda. Mas os seres da Terra-média têm um poder roubado. Que é alterar a sua aparência sobre a aparência. Que é poderoso de verdade, consegue se transmutar. Sim. Certo, Cris Siqueira. E aí, existe um personagem que a gente quer muito ver. A gente não esperava ver o Gandalf. E aí, isso aí é um ponto. Sim. Agora, tem um personagem que a gente espera ver. Se aparecer, é lucro. Isso. Mas tem um personagem que a gente espera muito ver. Que é o Sauron. E aí, esse ser surgiu nos trailers e tá todo mundo falando que ele é o Sauron. Só que aí, isso é muito legal. Porque eu tava acreditando que ele era o Sauron. E se não for? Porque o produtor foi e falou assim. Bom, a galera tá falando um negócio aí sobre o Sauron? Que eu não sei não, hein? E aí, surgiu uma nova teoria. Porque existe um personagem chamado Halbrant. E a descrição dele é um personagem com um passado sombrio. E aí, tem imagens da Galadriel sofrendo um naufrágio com o Halbrant. A gente não sabe como é que isso funciona. Eles se pegaram, aquela, né? Que escalona numa velocidade absurda, né? Pra mim, passado sombrio, passado sombrio, pra mim, assim, pegaram. E tem uma história. Esse cara aparece no meio do oceano. No meio do nada. Tá. E aí, de repente, ele tá num barco com a Galadriel. A gente não sabe em que ponto da história é isso. Mas e se esse cara for o Sauron? Por quê? Eu montei aqui uma linha cronológica que eu acho que caberia. Ele e a Galadriel sofrem um naufrágio e ele se ajuda pra sobreviver. E em retribuição, ela leva ele para a corte élfica. Tá vendo as roupas dele? Uhum. E as mesmas roupas do naufrágio ali. Uhum. Então, tipo, ah, tadinho. Tava no meio do mar, salvou minha vida. Eu vou retribuir a minha vida levando ele pra o centro da barada. Olha ela. E ele tá com as mesmas roupas. Uhum. Então, eu não tô falando que aquele personagem élfico não é o personagem que a gente espera e que se torna um Sauron. Mas, às vezes, o Sauron vem da onde a gente não espera. E como ele pode alterar as formas dele como ele quiser, ele pode usar várias caras diferentes. E aí, uma hora, ele é humano fazendo alguma coisa. Descobre alguma coisa e volta como um elfo. Depois. Então, eu não duvido que o personagem que tem um passado sombrio mais proposital seja o próprio Sauron. E aí, tu acha que ele é o Sauron e ele vai pegar a Galadriel. Não, não acha que ele vai pegar a Galadriel. Ele vai pegar a Galadriel. Porque não tem nada mais. A Galadriel já não... Cris, isso aí é um sentimento humano e, no máximo, não há não. No máximo o quê? Ah, não. Porque o se pegar do elfo, cara, é milhares de anos. Será? Sim. Ah, as pessoas se pegam ali rapidinho, Fundamente. Se pegar, se pegar. Não existe se pegar rapidinho para um elfo. Se pegar rapidinho para um elfo é 300 anos de pegando. Não, Fundamente. Pode ser só uma noite. Só uma ficada de uma noite. Você está ouvindo muito Charly Bell Jr. Não, mas assim, eu fico pensando que pode ter alguma história que a gente vai ver agora e isso vai, assim, arrancar os olhos de quem já está odiando a série de antemão. Mas caguei, gente. Arranque seus olhos aí do outro lado que eu vou curtir a trajetória aqui. Mas é arrancar os olhos porque quer. Porque, assim, cara, a gente não viu nada disso. Nada. Nada disso. E a gente tem que ver para julgar. Então, e eu acho que um prelúdio de algo nunca contado ele pode, assim, o céu é o limite, sabe? Você pode ir a partir do momento que você tem os direitos de execução e você tem os recursos na mão, você vai para onde quiser. Eu vi uns comentários aqui no nosso YouTube porque ontem a gente fez uma live de Anéis de Poder aqui conversando diretamente com a galera que está odiando a série já antes mesmo dela chegar no Prime Video. Tiveram alguns comentários bem racistas e bem homofóbicos, misóginos, enfim, a lista completa aí que tu quiser colocar que existe realmente uma parte do público que está indo muito por esse lado. Até porque o próprio Prime Video e a produção da série disseram já em algumas entrevistas que eles vão fazer coisas que Tolkien não fez na história. E vamos lá, né? A gente está vivendo agora praticamente 100 anos depois de Tolkien. Tolkien, ele morreu em 1937. No momento que a gente está vivendo agora, em 1922, Tolkien há 100 anos atrás estava meio que saindo da Primeira Guerra Mundial. Exato. Porque ele foi para a Primeira Guerra Mundial. Eu acho legal, assim, que o Prime Video esteja se propondo a isso da mesma forma que a HBO com o Lovecraft Country se propôs a entregar uma história e criticou diretamente a obra de HBO Lovecraft, mas que de alguma forma também enalteceu como ele foi monstruoso na hora de criar uma história que impactou o mundo inteiro. É, porque no momento que eles lançam a série os livros são vendidos novamente e aí a gente volta a aquecer a comunicação sobre aquele tema. Aquela pessoa, exatamente. Tem constante evolução, a gente está caminhando para frente. A gente não está caminhando para trás e nem está estagnado enquanto humanidade. Então, a partir do momento que a sociedade está evoluindo, os nossos pensamentos estão evoluindo e as nossas histórias estão refletindo o período que a gente está vivendo... As nossas relações também devem ser... Exato! E seria minimamente esquisito se a gente hoje, em 2022, contasse uma história com os olhos retrógrados de 100 anos atrás. Exato! Não faz sentido para a nossa geração atual aqui que está ativa no mundo. Então, eu gostaria, assim, de ver alguns personagens reinventados, repaginados, uma galadriel mais impulsiva e menos espectral e menos élfica e menos sábia. É legal ver alguém perfeito errando no seu passado. Porque as pessoas, elas não vão do nascimento para o perfeito. Elas erram ao longo dessa caminhada. Seria legal ver isso de todos eles, do Sauron, da Galadriel, do próprio Gandalf, ver um período mais impulsivo da história deles. Eu acho que é muito sobre isso, essa série. E a criação dos elfos era exatamente essa reflexão, né? Como seriam as sociedades se vivessem para sempre? Sim! Qual seria o retorno disso? Porque você revive para sempre com um propósito. E se você vive o suficiente para esquecer esse propósito, qual é a sua reação frente a isso? Exatamente. Essa é que é a grande reflexão de Ser El. É você colocar para a gente olhar e analisar, tá, eu seria mais lento? Eu olharia a vida como uma arte mais profunda? Porque a humanidade já passou por momentos de movimentos sociais para olhar a arte como um reflexo da vontade de Deus, por exemplo. Num romancismo, por exemplo. A gente já viveu isso, e se a gente vivesse para sempre dessa forma? Seria entediante e a gente não ia evoluir. É. Basicamente é isso. O próprio momento romântico da humanidade, da Europa, é baseado nessa reflexão. Muita gente morreu cedo por causa disso. Sim. Porque foi contra alguns movimentos mais taxativos certinhos e certinhos e tradicionais. movimento hippie da vida. É isso. E não dá para a gente ficar nessa para sempre. A gente tem que evoluir. A gente vai adquirindo conhecimento, vai evoluindo como espécie. E a partir do momento que a gente evolui como espécie, a gente evolui mentalmente. Esse é o objetivo. E é legal para o MV de ter essa coragem. Eu gosto desse negócio de eu vou olhar para trás de um jeito mais rústico. Exato. Trazendo esses personagens de um jeito mais rústico e visceral. É interessante eles fazerem isso. E eu sei que vai abalar as estruturas de todo mundo que é mais tradicionalista, mais conservador com as obras, ou conservador nos seus pontos de vista. Eu só recomendo que tomem cuidado com o pensamento conservador atualmente, porque o pensamento de 100 anos atrás excluía pessoas por diferenças visuais. e matava essas pessoas por diferenças. Quando você via uma mulher ou quando você via uma pessoa negra ou quando você via uma pessoa LGBT, as pessoas só morriam. E em 2022 as pessoas ainda morrem. A única coisa que a gente está tentando fazer hoje enquanto sociedade é evoluir para que pessoas deixem de morrer por não serem iguais a quem mata. Porque não é nem iguais a você ou é iguais a mim. É iguais a quem mata, que é quem tem ódio. Então, eu acho corajoso, curioso e interessante. Eu acho que a gente está dando um passo para a evolução. E, cara, se tem alguém aqui nos comentários que fale mas eu queria muito que não tivesse um personagem negro. Volta para 1910 ou para 1940 que eu não sei se vocês sabem, teve uma grande guerra onde milhões de pessoas morreram por não serem iguais ao líder dessa guerra. É ali que esse pensamento mora. Não em 2022. fica a dica. Amanhã, a gente retorna aqui para o canal às 8 horas da noite. Nossa, esquenta de anéis de poder. Sabe por quê, Cris? Porque, assim, a gente estava se segurando na gravação, nesse momento de gravação desse vídeo, a gente estava se segurando para assistir os episódios. Sim. Então, nesse momento que esse vídeo está no ar, a gente já assistiu os dois últimos episódios. Sim. Os primeiros episódios. Sim. E aí, a gente vai vir às 8 horas, amanhã, na quinta-feira, para fazer o esquenta para as duas horas restantes antes de iniciar a Anéis de Poder. Bater papo, tirar dúvidas, se vocês tiverem qualquer dúvida sobre a Terra-média, o Senhor dos Anéis, os personagens, a história de Anéis de Poder, vem aqui amanhã, duas horas antes que estaremos ao vivo fazendo o esquenta de Anéis de Poder. Não vai ter spoiler. Isso é importante. Não, exatamente. Pode vir. É isso aí. Bom, obrigada por ter assistido até aqui. e deixa seu like, deixa seu comentário, diz aqui para a gente o quão animado vocês estão com a estreia de Anéis de Poder. Acho que é uma nova página da Cultura Pop que está sendo muito gostosa de viver junto com vocês e que venham mais projetos e mais adaptações e mais histórias incríveis para a gente comentar aqui nesse canal maravilhoso. Boa! Beijo! E até a próxima. Tchau! Tchau!